Fala galerinha, aqui é o Rodrigo Bisto, estou passando para mostrar mais um Rotom Tom RB Drome 6 polegadas custom que vai para meu batera aí ó, Guigui Batera de Arara, São Paulo, siga no som afinação rodando galera só pôr o beletinho aqui ó, precisa de suspensão aqui para você botar instante de prata ou clamp né, fica fácil de montar, beleza galera, quem quiser fazer esse orçamento é só entrar aí no zap 7381983816 que a gente envia para todo o Brasil um abraço